Salve galera, Derlin Rocha na área, mais um Stream Reviews no canal do YouTube. Hoje um vídeo diferenciado, que a gente está fazendo aqui diretamente da loja MD Iris Music, que é o ponto de encontro dos músicos. O motivo especial dessa visita de hoje é esse lindo Turuna, uma série especial da Giannini, comemorativa dos 120 anos da marca. É totalmente vintage. E olha, eu vou falar para vocês, eu estou aqui encantado com essa maravilha, muito bacana. As tarraxas, eu vou começar por cima aqui, olha, das tarraxas, é um modelo totalmente vintage, né? É muito bem trabalhada, uma tarraxa com uma precisão incrível. Ele tem o logo aqui estampado da Giannini, né? Em metal, que é muito legal. As madeiras, todas as madeiras nobres usadas nesse instrumento. Começar do tampo, que o tampo é maciço, tampo em marupá, maciço. As laterais e o fundo e o braço em cedro. E a escala em pau-ferro, escala e cavalete em pau-ferro, que é uma madeira muito linda, além de resistente, é uma madeira dura. Ela é muito bonita também, olha só esses veios, né? Eu acho que ele encanta de cara, assim. Esse é um instrumento que você bate o olho, para quem gosta de violão, principalmente o violão clássico e vintage. Essa série da Giannini não tem o que falar. Você bate o olho e se apaixona. Tem essa linda roseta aqui, que é feito com, né, meio madre pérola. Eu não sei se exatamente o material é madre pérola. Depois eu apuro e coloco na descrição do vídeo para vocês, tá? Mas muito linda, muito bonita. Rastilho e pestana, feito em osso, trabalhado à mão. É um instrumento totalmente construído no Brasil. Um outro detalhe aqui, ó, mais um detalhe dele, o selo. O selo vem como Tranquilo Giannini, né? Que é uma homenagem ao fundador da Giannini. E as séries antigas, né, eram feitas com esse selo. Então ele está fazendo um jus ao formato dos violões da década de 50, 60, da Giannini. Comecinho da fábrica, né, aqui no Brasil. E ele é numerado, viu? Essa série é limitadíssima. Então ele vem com o número de série. Esse aqui que eu estou usando aqui no vídeo é o 051 de 120. Então são 120 peças. Esse aqui é o 051 na cor vermelha. Tem cinco cores disponíveis pra você escolher o seu, né? É vermelho, azul, verde, sunburst e natural, Marquinhos. É isso? O vermelho, né? Vermelho, vermelho, verde. Azul, sunburst. 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 É, o tobaco sunburst e o sunburst tradicional. É isso? Ah, cinco cores pra você escolher. De qualquer forma, vou deixar a descrição completa no vídeo pra você tirar as dúvidas, alguma coisa que eu esqueça aqui no vídeo. A gente vai deixar na descrição, ok? E a sonoridade dele, não tem o que falar. E a tocabilidade, muito legal. Olha, essa gracinha tem tensor duplação, certificado de garantia e também o certificado de autenticidade, como é uma série limitada, ele vem com certificado de autenticidade, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!